Pressionados, mas não desanimados Perplexos, mas não desesperados Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos pelo que vemos O que nos move é o que nós queremos Dação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Dação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Pressionados, mas não desanimados Perplexos, mas não desesperados Estamos de pé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Não caminhamos pelo que vemos O que nos move é o que nós queremos Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Vivemos por fé Estamos de pé A perseguição A perseguição Não parou A igreja O coliseu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor O inferno Não pode Prevanecer Vamos avançar Não vamos parar De crescer Ninguém pode Ninguém pode Parar A igreja Do Senhor A perseguição Não parou A igreja O coliseu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor O inferno Não pode Prevanecer Vamos avançar Não vamos parar De crescer Ninguém pode Parar A igreja Do Senhor Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Estamos de pé Estamos de pé Estamos de pé Num contos a igreja Deixa Eu Legenda por Sônia Ruberti